Então, quarta parte do módulo 4, controle de transações. Então, voltando aqui para o ambiente do Eclipse, olhando aqui a nossa classe turma, no passo anterior a gente colocou ali um EntityManage e fizemos algumas operações aqui na mão. GetTransactionBegin, GetTransactionCommit. Ficar fazendo isso toda hora, e ainda mais fazer algum controle de transação, se tiver algum problema, é um pouco trabalhoso. E para isso, o Demozen já traz uma anotação, chamada arroba Transaction, que já vai fazer todo esse controle transacional para a gente, sem a gente ter que ficar se preocupando o tempo todo em que ficar chamando os métodos. Então, eu posso anotar aqui um método. Essa anotação também vale para a classe. Se eu quiser, eu posso anotar aqui a classe como transacional. Todos os métodos que forem executados dentro dessa classe seriam métodos transacionais. No momento, como a gente só tem esse método aqui, então, a gente vai colocar o matricular como método transacional. Então, a partir desse momento, eu já posso tirar isso daqui, isso daqui. Então, tudo que eu preciso é mandar o persist. E essa parte de inicializar e finalizar a transação fica por conta do DemoZelle, além de algum controle de exceção que também é executado aqui. no caso, quando a gente tiver mais camadas, vai para pegar essas mensagens através da camada, usando outros recursos do próprio DemoZelle. Então, eu posso vir aqui na nossa classe de teste, turma teste. Vou executar o teste. Vou executar o teste. Ele vai mostrar para mim aqui, correu tudo ok. Então, transação finalizada com sucesso. Quando houve aquela exceção de mais de 5 alunos, transação finalizada com o homeback. Então, isso é tudo que a gente precisa para fazer o controle de transação, utilizando o DemoZelle.